E aí pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal e hoje vamos trazer aqui pra vocês a DLC do A Forma Final, né? Aqui no Destiny, tô trazendo um pouco mais atrasado, porém cheguei agora de serviço, então vamos lá, cara, tô muito ansioso pra essa DLC, tomara que ela seja muito boa, tô começando a ter expectativa bem alta pra ela, tô entrando agora no jogo, né? Vamos lá, ver quais vai ser as mudanças, como vai ser, deixa aí no comentário quais são as suas expectativas, o que você espera? Modificação? Ah tá, já tinha esse negócio de modificação, tá, vamos conectar, vamos ver, provavelmente vai ter algum vídeo, alguma coisa que eu vou ficar mudadinho pra deixar pra vocês, vamos ver. Olha lá, vai ter, já ficou mais lento o jogo, vamos ver. Há muito tempo, o viajante chegou ao Sistema Solar. Isso trouxe uma era durada para a humanidade. Nossa! Exploração, construção, prosperidade, até o colapso. Uma terrível calamidade causada pelo mais antigo inimigo do viajante. Quase levou o povo do Sistema Solar à extinção. Quando tudo parecia perdido, o viajante salvou a humanidade, criando a gente. Com a luz do viajante, os fantasmas e os guardiões passaram a proteger a última cidade das forças da treva, a qualquer custo. Mas nós logo aprendemos que até isso era mais complicado do que pensávamos. Nossos inimigos empunharam a luz, abalando nossa fé naquilo que acreditávamos saber. De antigos conflitos, nasceram novas alianças. E quando nossos inimigos aprenderam a empunhar a luz, achamos um meio de usar a treva. Naquela treva, nós redescobrimos o ser responsável pelo colapso da humanidade. A testemunha. Ela deseja criar o que chama de a forma final. Nosso universo, aperfeiçoado em nome da salvação. Tudo calcificado, eternamente. Nós tentamos seguir a testemunha pelo viajante adentro. E todas as tentativas falharam. Até agora. O batedor da vanguarda, o Corvo, fez um desejo para entrar. O vínculo para causar o que ele tem com a irmã gêmea vai guiar nossa passagem. Nossos líderes prepararam uma força de ataque para entrar no viajante, para confrontar a testemunha. Este é o nosso papel. Será a ponta da lança. Cada batalha que enfrentamos, nos trouxe aqui. Olha aí, é o começo do 1 lá, do Senhor Saladino. Cara, vamos lá para essa DLC. Vamos ver qual é que é. Uuu, como se olha. Uuu, como se olha. Uuuu, como se olha. Amém. Será como é possível? Aí está você. Você não sabe por quanto tempo eu te procurei. Cara... A forma final. Cara, só esse começo da introdução. Quem pegou do início Destiny? Nossa, meu. A última cidade. Quantas minhas piscando. São uns pedaços do trailer que saiu um tempo atrás, não é não? É, ele mesmo. O trailer de lançamento. Vocês vivem. Sem propósito. Angústia. Felicidade. Um ciclo sem sentido. De ação. E relação. Vamos por um fim. Nos seus esforços. Fúteis. Uma forma. Final. Está ouvindo. O caos. Desmaiado. Reconhecível. Com intenção. Imaculada. Deixem os morceiros. Deixem os morceiros. E relaçam. Na perfeição. E relaçam. Na perfeição. Veja só. Deixem os morceiros. Deixem os morceiros. Cara! Uma testemunha se aproxima da forma final. Estamos iniciando a operação arrancada. Agora. O viajante não vai aguentar muito tempo. O portal está instável. Aí fora. Os guardiões. Eu. Não vou perder mais ninguém nesta guerra. Sinto as garras da testemunha. Ela está restrita. Este pode ser útil. Se for... Foi uma honra receber a última cidade de vocês. Não. 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 vou fazer no normal aqui com vocês, só na dificuldade, só pra poder mostrar o começo, aí depois vai pra frente eu faço ela na lenda pra pegar as armaduras e os pacotes, não tem problema não, transmigração, o coração pálido rapaz do gás, vamos iniciar, poder desabilitado, tá inassinado, tem alguma coisa aqui? tá, pera aí, temos algumas coisas aqui, progresso de rank, forma final, tá, tem algumas coisas aqui, porradaria, raul da fama, tá, é, bugou já, tá, personagem, deixa eu ver alguma coisa de mudança, não, continua tendo a mesma coisa, papapá, inventário, tá, deixa eu ver aqui, na loja, papapá ô louco galera, olha isso, da aula dourada, papapá, ah, já vou pegar tá, mas, passas de temporada, ó, ato 1, ato 2 e ato 3, um interessante, ornamentos, papapá, episódio, ecos, tá, primeiro ato, já vamos pegar resíduos chucos aqui, morte escarlate, ué, vamos pegar, pássaro aqui, vamos aplicar, vamos ver que da hora, velho, ó, parece assim, papapá, só guardar essa arminha, guarda essa, tá, aí, guarda isso, tá, vamos tentar de novo acessar a missão, né, porque eu já, é, aqui, ó, coração pálido, vamos lá, poder desabilitado, vamos de novo mas eu tinha clicado aqui bora lá, bora lá, ué ai, que porcaria essa ó, que da hora, mano, você clica, parece que abre um portal aqui não, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ficar tentando que é isso já eliminei umas armas pra poder se pegar alguma arma, alguma coisa lá dentro, já mas, que, pera aí, pera aí, rapidão, já volto e galera, acho que agora foi vamos, chegar, aí, já chegamos, oi, oi, oi vamos ver como que vai ser aqui, vai ter alguma cutscene, né, algum trailer, alguma coisa aqui pra mostrar, acho que a chegada deles, né, quer dizer, eu espero, né, alguma coisa assim pra mostrar como que, aí, ó ela soltou antes, ih, nossa essa nave foi de base, velho eu coloquei até a nave original do jogo chegamos aqui, nova missão transmigração sem sinal dos líderes da vanguarda o canal de comunicação da guardiã está aberto mas sem resposta Mara, estamos aqui tivemos um acidente, mas estamos aqui que lugar é esse? o viajante contém muito mais multiplicidade do que jamais poderíamos compreender vocês ainda estão no limiar o que quer que esteja entre vocês e o coração pálido do viajante é um efeito das mutilações para causais da testemunha posso sentir o poder dela se estendendo pelo portal vou tentar ganhar tempo é, tipo, fiz o tipo de poço possuídos a testemunha deve estar usando eles para nos procurar vou tirar aquela bruxa dali é uma esfera de crema concentrada está sendo contida no invólucro de ressonância destrua a vanguarda vou atirar vamos destruir olha lá coisa, uma série de possibilidades tem possuídos chegando mas estou detectando algo estranho em eles uma fonte concentrada de luz o que é isso aqui? vamos ver ele é aglomerado de treva outra vez deu certo a luz é de boas estruturas imaginadas tornou elas reais é de boas estruturas imaginadas é de boas estruturas imaginadas o que é que estou errado vamos tentar de novo vamos ver As análises são inconclusivas. Recebi dados conflitantes sobre a idade e a composição de materiais. O que é isso? O que é isso? Eu não sei o que é a criatura. Parece um psicônico, mas a genética é confusa e modificada. A gente é da própria das trevas. Nezarek, Rook e até Kalos. Eles foram só com isso. Olha lá as criaturas das trevas. Vou arriscar um pulo direto. Eu não deixo eles me acertarem. O bichinho feio, olha isso. Carga de armadura, beleza. Vamos continuar por aqui. O que é isso aqui? Vai fazer isso? Não vai não. Eu vou ativar uma barreira. Eu não me lembro. Vai ter alguma fight boss aqui. Uma boss fight aqui. Olha. Minotauros possuídos. Minotauros possuídos. Vorais. Espera aí. Tem que atirar aqui, né? Para ativar. Minotauros possuídos. Minotauros! Vou pegar a carga de luz Enfraquecida Me derrubou Vamos dar uma iluminada aqui para poder procurar o outro Para de salvar ele Desativado Pensei que ia vir um boss mesmo aqui mais difícil É porque também estou jogando na dificuldade normal Apenas para... Vocês tem que prosseguir Ainda não consegui contatar a vanguarda Até meu vínculo com meu irmão está fraco Vamos encontrar os outros Temos que encontrar Esse negócio vermelho aqui Esse bloco Que legal essa arma Projeto primordial está pronto Ah, não recarreguei, perdi Opa O que é isso aí? Guardiã, acho que não dá para a gente vencer essa bota Ficar imune? Então corre Escape das forças da testemunha A testemunha está... resistindo a mim Tentando exercer sua vontade sobre... sobre tudo Deixe, será que era certo isso aqui? Eu vou poder voltar aberto enquanto puder O destino de tudo está nas suas mãos Guardiã Depressa Dá para lutar aqui? Dá Aqui dá Ah, não tem tempo Vamos com calma Porque senão a gente... A gente morre e tem que voltar Vamos atirar Foi... mais difícil foi Se carregar perde? Aqui ó Primordial Vamos atirar aqui para ver Espera ai Aqui ó Vai atirando aqui, vai vir bicho tem que consolidar as plataformas e isso peguei aqui o negócio só voltar vixi, é a lakahu? é não ué, não tá, foi dois peraí, ah, não sei foi ai, vai me congelar ah, não armadurinha de perna, né, vamos pô, né, ganhamos hum, só essa aqui que eu vou fazer essa infusão aqui, porque não dá pra perder esse manto aqui não quando encontrar meu irmão, diga a ele que a aliança protegerá a cidade enquanto a vanguarda estiver impossibilitada, diga que vamos ao seu encontro assim que pudermos, diga, diga a ele que eu baú, ponto de progresso, tá bom vixi, vixi, vixi vixi, vixi desista olha o corvo olha o corvo Será que o corpo passou por isso ou ele foi direto? Talvez ele foi direto, porque foi direto no desejo, né? Talvez aí que a testemunha ficou esperta. Aí chegamos, cheguemos. Olha! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! 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 Pera aí, tá se moldando enquanto eu ando, velho. Deixa eu ver se tem coisa sendo mudada. Ah, eu não tinha essas graminhas. Da hora, velho. O caminho vai se modificando. E vai deixar a cidade perdida arredores. A cidade perdida. Oh, um decaído. Caraca. Atravessamos o mini-á. Chegamos. Estamos aqui. Caraca, velho. Olha lá, o portal. Opa. Mara? Não ouço nada. Nem sinal de comunicação do sistema solar. Zavala, Iguara, estão na escuta? Caraca. Estamos sozinhos. Olha o do um lá. E eu posso sentir a luz aqui. Está em toda parte. Na cama. No ar. Não é como eu esperava que o coração do viajante fosse ser. Mas é lindo. Não acha? Então familiar. Opa, aquela ali não parece ser normal, não. Opa. Isso é a arquitetura da cidade. Ech. Servos da testemunha. Devem ser sobreviventes de uma espécie dominada. se não me engano mostrando o vídeo esses bichos aí que voam a arma deles vai fazendo ela flutuar né se não me engano será que a gente vai chegar na torre do Destiny 1 aqui? reviver a torre? cara filho é da hora demais ele recuperou a vida isso mesmo? caraca velho olha esse lugar mano tinha aqui um paga pau para fazer isso o ícone da treva o que é isso aqui? opa ah não achei que era uma estátua lá da treva acho que consigo pegar o poder que está saindo daquela nascente de luz e treva e canalizá-lo em você guardiã só precisamos chegar mais perto será que a cara vai liberar o primitivo lá? transcendência ao B olha lá está liberável agora seu poder quebrou a defesa não sei o que é isso aqui não tem tempo 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 e não tem tempo não tem tempo tá ok tá eu vou ficar super poderoso quando estiver com a transcendência Opa, é um grama. Conheço esta rua. Conheço aquela loja. Que loja? A cidade perdida. Aquilo é a torre. É a nossa torre. Antes de legal destruí-la anos atrás. É a torre mesmo? Estou detectando um transponder de emergência da vanguarda. Está fraco, mas não está longe daqui. Mas alguém deve ter conseguido passar. Será que vai ser mesmo a torre? A torre não vai ter que visitar mesmo a torre, mano? Ah, vai ser muito foda. Não, não deu sorte. Não, não deu sorte. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um triângulo ali É a primeira missão ainda Olha lá, tem mais daquela barreira Viki Não pode Vou. peguei um segundo a propaganda quando ficava nesse modo aqui eu ficava mais forte tomava menos dano a gente ia quebrar o escudo dos caras aí, o escudo realmente tá quebrando pegue mais inimigos ali, certeza não, mas não flutuei não, achei que flutuava ai oi 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 vamos ver o que eu vou ganhar aqui, é uma arma eu vou infundir só para me escoperar tinha que não pagar pau logo agora para aqui a mentira tinha que pagar só para salvar e aí e aí eu vou trocando de arma assim mesmo no começo galera não compensa você ficar infundindo muito só vai gastar seus núcleos de aprendimento né porque toda hora você vai pegar uma armadura forte então olha aqui mano este era o antigo centro de comanda vanguarda mas está diferente tem luz e treva acumulando aqui mais do que eu jamais senti antes cara olha isso como se desce para vocês ter mão e pegar todo esse poder para sim controlá-lo será que daria isso e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que é isso o limite entre luz e treva não não existe mais não existe mais guardiã você podia luz e treva em harmonia como e aí 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 bomba nova, que eu curto pra caramba, curadora a granada, deixa eu deixar aqui mesmo podendo sobre class tá aqui, todas já estão aqui conectadas todas que tem disponível já tá aqui mano, que da hora, então vamos lá, vamos lá isso, isso vai nos ajudar, estamos mais fortes do que nunca, vai nos ajudar vamos, o sinal do transponder está aqui perto o sinal tá vindo daqui lá, vamos ver, vamos ver, vamos posicionar a bandeira já carregou, papapá, olha aí, tá ali, papapá olha lá do prega no vídeo, isso aí espera aí ah, pra acumular não tem que causar dano ah, tô vendo ali a barrinha de dano se tiver cheia, tem que causar dano ah, não aí, se tiver cheia ah, tá ali, tem que causar dano ah, tá ali, tem que causar dano ah, tem que causar dano ativar a trancez pelo que eu tava olhando ali, tem alguns poderes ali que eu não posso usar ainda segura aí vai morrer já ou eu vou morrer algumas habilidades estão bloqueadas pra mim só posso usar o Vácuo ou qualquer outra lá que eu dei molhado mas só pode usar duas habilidades primáticas aqui na Transcendência misturada as outras aqui é o poder de luz é um baú o opa Vai ter algum vídeo, alguma coisa que você colocar, oi, a nossa Z15, ah, o que que aconteceu, Sério mesmo? Aí chegamos aqui, caraca, galera, infelizmente tivemos um corte, aí desceu de novo, tivemos aqueles problemas lá, quase que eu caí, olha, tamo na torre, mano, eu acabei perdendo, eu não sei o que aconteceu, porque deu aquele erro que me levou para a órbita, É o olho dele? Guardiã, a gente devia, será que a gente pode conversar? Só nós dois? Vou te dar um pouco de privacidade, da última vez que a gente se falou, o garoto estava patrulhando, mencionou um tipo de anomalia da treva, eu vou na frente, me encontra quando estiver tudo pronto. Ué? Olha lá com o fantasma, olha essa guia ali. O Kate, eu o examinei enquanto vocês conversavam, a análise indica que é ele mesmo, tem umas leituras que eu não sei explicar, ele é feito de luz, como eu, como o viajante. Fantasmas são guias, condutores da luz, o Kate pode não conseguir usá-la como uma arma, mas se ele é como eu, talvez possa compartilhar a luz do viajante também, não sei bem, isso é inédito. Mas olha o que mais nós ganhamos, posso sentir o jeito em que a luz flui através de você, livre, em harmonia com a treva, um espectro cromático completo. Eu só passei por algo dessa magnitude uma única vez, quando o viajante criou fantasmas para reerguer guardiões, quando eu nasci. Vamos precisar de todos para salvá-lo da testemunha, o Kate tem uma pista do Corvo e do Centeira, vamos começar por aí. Aí, junte-se ao Kate, tentação, será que é o artefato sazonal, tá, é a temporada. Puts, velho, agora eu fiquei cismado, hein, provavelmente é aqui, onde nós terminamos, lá, aqui, a forma final, campanha. É, ó, prova, olha que da hora aqui, mano, provavelmente teve alguma cutscene aqui que mostrava que nós encontramos o Kate, talvez ele salvando nós, ou nós encontrando ele por aí, mas deu erro aí de Nath, não sei porquê. Provavelmente porque a DLC foi lançada hoje, né, então, vai, os servidores estão meio estáveis e tal, então, olha aqui, cara, mano. Mano, vou dar uma explorada nessa área aqui. Será que pode ir lá no meio do pátio? Ah, pode, mano do céu, olha isso. Cara, a torre, velho, olha o cantinho que a Eris Morni ficava com a nave dela pendurada aqui, ó. Ela amarrava a nave igual um cachorrinho numa corrente. Cara, mano do céu. Olha isso, velho do céu. Esse aqui eu não sei o que que é, não. Esse aqui eu não lembro, não. Esse aqui é novo. Ó, o... Onde ficava o carinha de Eververse, dos correios, na verdade, né. Torres, que eram os cofres aqui. O armeiro. Não dá pra ir onde ficava o seu saladinho, né. É, o saladinho ficava lá pra trás, que era da bandeira de ferro. Tá pra aqui, aí. Oh, oh, oh. Deu erro? Não deixou eu ir no salão lá, onde ficava a vanguarda. Eu não vi, mas será que pode ir pro lado esquerdo lá? Onde ficava o hangar? Ah, não pode. Aqui ficava o hangar lá da Amanda. Cara, que da hora, velho. Eu não conseguia ver lá de... Do 1, mas não tinha acesso àquelas imagens. Aquilo ali é novo. Tem uma... Tem uma estátua ali, né. Mas não tinha acesso. Eu lembro que daqui tinha tipo um elevador que subia e descia. Mas galera, essa foi a primeira missão da DLC da forma final. Eu vou fazer a DLC completa trazendo... Olha esse arbusto. Mano, é o droidzinho que o robôzinho fica ali. Putz, velho. Já foi uma homenagem trazer ele pro Destiny 2 lá na torre, ele limpando também. Agora fizeram um arbusto dele aqui no torre 1. Olha que da hora, velho. Aqui era o porta-voz. A Eva ficava por aqui, se eu não me engano. Tinha um cantinho dela, alguma coisinha. Se eu não me engano, era assim. Cara. Mas, como eu falei, esse foi o começo da DLC, né. Apenas eu vou trazer ela completa aqui pra vocês. Só que esse vídeo vai ficando por aqui. Galera, deixa seu like se eu não perder nada e nenhum conteúdo no canal. Se inscreva, se inscreva, caso ainda não seja inscrito. E ative o sininho de notificação se eu não perder nada e nenhum conteúdo. Beleza? Valeu, galera. Falou, fui! E ative o sininho de notificação. E ative o sininho de notificação. E ative o sininho. E ative o sininho de notificação. 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 E ative o sininho de notificação.